Oi, meus amores, tudo bem? Deus abençoe. Linda Maria, agora aqui no YouTube para vocês. Minha linda, meu lindo, muito obrigado. Novos seguidores, muito obrigado, tá? Pra quem já está me seguindo, muito obrigado também, meus amores. Deus abençoe. Uma boa tarde, né? Ainda não deu seis horas? Boa tarde, Deus abençoe. Ó, tem um recadinho da espiritualidade para vocês. Linda Maria Cartas Etaro, meus amores, esse mês de agosto, né? Daqui pra frente, tá? Eu vou anunciar uma renda extra, tá? Uma renda extra. Esse produto é meu. Eu mesmo vou te ensinar, eu mesmo vou, tá? Entregar o seu cientificado. Então, uma renda extra da espiritualidade. A espiritualidade confia você, convida você para uma renda extra. Então, esse mês todinho aí de agosto, né? Começando daqui pra frente. Então, eu vou estar anunciando essa renda extra. Ficou curioso, curiosa? Quer saber mais? Entre em contato, tá? No final, você vai ter seu cientificado. Um grupo exclusivo só para dúvidas, conversar comigo, né? Então, o grupo vai ser só para alunos e alunas, família LGBT também. Venha trabalhar para a espiritualidade. Ela te convida. É muito bom, meus amores, aqui. Então, entre em contato para saber mais, tá bom? Então, agora vamos para as cartas e tarô. Meus amores, é um vídeo coletivo, mas se você sentir, então é pra você, tá bom? É pra você. Seu amor, seu amor é louco, louca? Dê amor por você. É. O seu amor é louco, louca? Por você? Te ama demais? Sim ou não? Sim ou não? Em uma carta, tá, meus amores? Em uma carta. Meus amores, com certeza. Essa pessoa é muito ciumenta, ciumento. Tá? Vocês aqui, ó. Tem muita discussão, muito. Você tem ciúme dele e dela, e ele e ela tem ciúme de você. Por isso que na relação de você está essa situação. Uma turbulência. A pessoa não tem diálogo, você também não. A carta veio falando com vocês. Tá? Com vocês dois. Vocês casais, tá? Ó, aqui tá... Ó, a carta aqui fala que a situação não tá boa no momento. Vocês estão passando por uma transformação. Aqui teve briga, discussões, disse-me-disse. Muito, muita confusão mesmo. Pra tá isso aqui na cabeça de vocês, vocês estão muito confuso, confusa. Briga muito, discute. É... Fala coisas que magoam, que não é pra falar. Então, vocês no momento aqui, ó, tem brigas, tem bloqueio, tem afastamento, tem um gelo. Ele e ela, a tia Dora, ama muito. Mas por vocês serem um pouco infantil, né? A carta fala que tá uma confusão, muito ciúme agora no momento. Mas é passageiro, vai ter reconciliação, o sol saindo. Ou o sol, o sol é maravilhoso, não é? A paz é a luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus amores, olha só. É passageiro, tá? Ó, vai ter reconciliação, vocês vão se desbloquear, vocês vão conversar e vai ter uma paz que tanto vocês estão pedindo, tá bom? As nuvens, a tempestade, depois da tempestade vem o sol. Então, é passageiro, é uma fase ruim que vocês estão passando na vida amorosa. Mais uma. O seu rival, a rival, vai sumir da vida de vocês? Vai sumir? Vai sumir essa pessoa da vida de vocês? Vocês não aguentam mais, né? Eu sinto aqui que vocês não aguentam mais o outro, a outra, na vida do seu amor. Esse rival, essa rival vai sumir? Aqui, meus amores, com certeza, vocês não aguentam mais. Principalmente ele e ela, o teu amor, não aguentam mais. Essa pessoa tá muito assim, ó, tem pessoas demais. Aqui pode ser família da rival, do rival, da atual, né? O homem e a mulher que está ocupando o seu lugar hoje. Aqui não é brincadeira, meus amores. Tem muitas pessoas, ó, sabem? Falando coisas que não é pra falar pra ele e pra ela. Tá uma confusão danada, a casa cheia. Eles não têm privacidade, não têm, tá? Isso vai acabar. O teu amor não vai aguentar essa situação. Pensou que ia ter paz. E quebrou a cara. Aqui é muitas pessoas, é amigos, é familiares do rival, da rival. É uma confusão danada. Com você, o seu amor tinha paz. Agora, com essas pessoas aqui, ó. Jogos. Jogos são vícios. Vícios são pessoas. Pessoas são perdas. Pessoas negativas no caminho dele e dela. Tá? É da família, amigos, do rival, da rival, da sua rival. Tá? Do atual agora que está com o teu amor, tá? Pessoas, ó, o teu amor já não tá aguentando, tá? Ele não tá tendo paz como tinha com você. Ele e ela. Família LGBT também. Aqui tá muita coisa, os dados, meus amores. Sabe? Tem que tirar essas pessoas da vida. Se não... Mas não vai tirar, né? Esse relacionamento aqui vai acabar. Tá? Vai acabar. Essa pessoa não vai aguentar. O teu amor não vai aguentar e vai acabar vindo pra... Pô, para o teu lado. Não tá tendo paz onde está. E sem paz ninguém consegue viver. Então, aqui vai ter, com certeza, uma separação. Tá? Te trocou por outras pessoas. A rival, o rival vai sim sair dos seus caminhos. Porque o teu amor pensou que era coisa boa, mas não é. Tá? Aqui tem muita bebida, cigarro. Muitos têm drogas pelo meio. Então, tá aquela bagunça. Na vida do teu amor. E ele e ela não tem paciência pra isso. Não tem paciência pra isso. Quebrou a cara. Quebrou a cara, meus amores. Vamos ver agora. Se ele e ela voltam rápido ou não. Porque essa confusão na vida dele e dela, ninguém aguenta. Tá? Tá uma confusão danada. Disse, me disse. Ciúme. A rival, o rival tem medo de você... Dele e dela voltar pra você. Dele e dela voltar pra você. É um motivo das brigas também. Você tá no meio das brigas dele e dela. Porque de uma hora pra outra, ele e ela falam... A outra pessoa do passado não era assim como você é comigo. Tá? Ele e ela falam isso para o rival, a rival. Tá? Aqui, meus amores, ó. Não dá certo. Quer ver? O relacionamento... O relacionamento do seu ex, da sua ex, com outra pessoa, vai dar certo? Sim ou não? Em uma carta. Olha só. Teu amor quer esquecer tudo, hein? Já pensa em um plano, em resolver essa situação de vocês dois. Não vai dar certo lá. Tá? É muita briga, muita... O teu amor quer enterrar esse passado. E vai fazer isso. Porque ninguém aguenta tanta dor de cabeça. Não vai dar certo. Seu amor vai chegar em você. A carta veio falando de você. Vai enterrar o passado. Vai pedir pra você esquecer tudo o que aconteceu. Para o novo renascer. Então, lá não vai dar certo. Já não tá dando. Não deu. Tá? Ó. Ele e ela... O teu amor quer esquecer tudo. Faz a mesma coisa. Ele e ela, quando chegar... Quer esquecer tudo. Deixa tudo isso no passado que tá acontecendo hoje. Para o novo renascer. A nova história a ser escrita. Tá bom? Não dá, meus amores. Quando tem muita gente no relacionamento, não dá certo. Ele e ela já te esqueceu? Já te esqueceu? Sim ou não? Já te esqueceu? Sim ou não? Não esqueceu, meus amores, ó. E lembrar muito. Lembrar muito é daquele... Daquela hora, tá? Daquela hora quente. Você está, à noite, na cabeça dela, dele. Olha só. Sentimentos e pensamentos é seu. A pessoa lembra de você direto. Principalmente quando para no canto. Lembra, quer, deseja. Então, aqui, essa pessoa nunca te esqueceu e nunca esquecerá. Principalmente daqueles bons momentos. Vamos para mais uma? A noite de hoje. A noite de hoje. A noite de hoje. Essa pessoa vai pensar em você? Vai pensar em você? Seu amor, agora, essa noite. Seu amor, pensa em você? Com certeza, meus amores, ó. A carta do peixe. Ele e ela não tiram você da cabeça. E pensam viver um futuro maravilhoso com você. Olha só os peixes. Os peixes é dinheiro. É família. Família crescendo. É paz. É saúde. É união. É uma pessoa fiel a ti. Tá? Aqui, com certeza, meus amores. Amores. Ó, vocês vão ser muito felizes. Meu Deus do céu. É maravilhosa essa carta. Tá? Uma paz. Uma tranquilidade. Um amor verdadeiro. União. Dedicação. Olha só. Dedicação. Segurança. Passando segurança pra você. Tá? É muito boa a carta. Parabéns. Deus abençoe. Hoje e sempre. É assim mesmo que tem que ser. Agora, mais uma. A reconciliação de vocês vai ser rápida ou demora? A reconciliação vai ser rápido ou demora? A reconciliação é rápido ou demora? Em uma carta. Vai demorar um pouco, meus amores. A carta do rato. Essa carta é negativa. Então, o teu amor aqui demora a ter a reconciliação. Por quê? Porque, meus amores, tem pessoas aqui, ó. Futucando ele e ela. Dando em cima. Falando que com você não dá certo. Falando que a pessoa não consegue nada na vida. Sabe? No lugar de aumentar a autoestima dele, não. As pessoas abaixam. Então, essa pessoa, no momento, não tem reconciliação. Porque não tá com a cabeça no lugar. Ele e ela escutam outras pessoas. Prefere ouvir outras pessoas. A carta do rato. Faz a bagunça na mente dele e dela e vai embora. Isso fica. Sabe? Teu amor está rodeado, arrodeada de pessoas negativas. Então, aqui demoram mais um pouco, tá? É só ele e ela descobrir que as pessoas mentem. É pessoas falsas. É pessoas mentirosas. É pessoas que inventam coisas. Então, quando ele e ela descobrir que tá em um ninho de cobras, de rato, sai de lá correndo. Essa pessoa não quer essa vida. Tá? Ele e ela não quer. Então, aqui, com certeza, demora um pouco. Demora mais. Volta. Vamos ver. Vamos tirar mais uma? Essa pessoa volta para o teu lado. Quer ver? Olha aí, ó. Já pensa em ter uma comunicação, falar, ter um diálogo, pedir desculpa, pedir um retorno, uma segunda chance. Com certeza. E rápido. Porque, ó. Os pássaros chegam rápido. Não aguenta essa situação aqui, ó. Uma situação muito ruim. Não tem paz. Não tem sossego. É o disse e me disse. É tanta coisa na vida dele e dela, ó. É chegar uma hora que ele não quer mais isso. Olha o que veio pra você. Família. Paz. União. Tranquilidade. Ai, meu Deus do céu, viu? Aqui é rápido. Aqui, meus amores, com certeza, essa pessoa já não aguenta mais essa situação. O pior que é muito, ó. Se você fica pensando muito no teu amor nessa pessoa, Essa negatividade vem pra você também. Porque ele e ela está convivendo, né, com pessoas negativas. Então, ele e ela fica com energias negativas. E você, pensando nele e nela, né, absorve também essa negatividade, tá? Por isso tá tudo estranho. Por isso você está assim. Por isso você pensa muito no teu amor. Então, o teu amor passa, né? Não é porque ele quer, porque ela quer. É porque vem. Vem. Quando a gente pensa muito em uma pessoa, tudo que ele e ela está passando, Isso vem também pra gente, tá bom, meu amor? Pra vocês. Bom, agora, meus amores, muito obrigado. Deus abençoe. Linda Maria aqui pra você. Todos os dias. Todos os dias vídeo novo. Agora vou sair daqui para gravar no TikTok. Né? Mas ainda hoje, ainda tem mais vídeo aqui pra você, tá bom? Um beijo, um abraço. Fica com Deus. Vocês estão nas minhas orações. E lembra da renda extra, meus amores. Renda extra. Não perde, não. Convido vocês para o meu produto. Linda Maria Cartas e Tarot. Tá bom? É um mês, 31 dias de curso. Pra você ter sua renda extra. Agora, tudo que eu sei eu vou te ensinar, tá? E você vai ter, ó, você vai ter, ó, você só precisa do celular e da internet. E de um jogo de cartas. Você já tem sua renda extra. Ai, linda, mas eu não tenho um tempo pra isso. Meu amor, você pode trabalhar de qualquer lugar. Você só precisa, né, ter um celular e uma internet para trabalhar. Só isso. E ser a sua patroa, o seu patrão. Não é bom? Não é maravilhoso? Me procura pra gente ver logo, pra mim te passar tudo o que tem que passar. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.